muito boa noite prezado telespectador primeiro de dezembro de 2022 o ano vai se despedindo e nós vamos retomando os nossos debates desta chuvosa noite de quinta onde começa o último mês do ano contando com o apoio de Itana Roda Pneus, Clínica ProStar, GB Vidros, Oriplanta, Gobilupo Scala, Unimed, Vale das Antas, Cicred, Service Contabilidade Espanhol, Materiais de Construção, Pedras Andretta, Arciê Construtora Incorporadora e Universidade de Caxias do Sul Campus Nova Prata o Ponto a Ponto dessa noite recebe Atila Kogan, Cassiano Milhavaca e Rodolfo Schmidt. Muito boa noite senhores. Boa noite. Boa noite senhores. Boa noite. Agora sim, plateia mais animada. E para discutir economia, política e sociedade nós estamos no ar agora pela Conecta Mais TV. E o nosso primeiro tema e a primeira pauta que eu trago para essa semana é sim uma proposta sobre um fato que vem acontecendo. Relatos que são provenientes do setor produtivo local aqui na nossa região, seja na indústria, no comércio, nos serviços ou na agricultura, reúne de forma ainda desencontrada uma opinião corrente sobre uma parada nos pedidos de compra e uma preocupação com o resultado dos empreendimentos nesse último trimestre de 2022. Comenta-se a possibilidade de férias coletivas no final do ano em diversos segmentos frente a um cenário de estagnação. E a pergunta para o colega de bancada é qual a leitura que se faz da economia local nesse final de ano de 2022 e o que podemos esperar para 2023. Rodolfo Schmidt, advogado militante nas áreas do direito civil e do consumidor empresarial penal, previdenciário e trabalhista. Juiz leigo no Juizado Especial Cível da comarca de Nova Prata. Graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Graduado em Letras pela UniaCelv com pós-graduação em docência no ensino superior e em direito previdenciário. Atualmente mestrando em educação e linha de pesquisa sobre andragogia na Universidade de Blumenau em parceria com a Universidade do México. Dr. Rodolfo, o que se comenta para a economia e o que é o cenário local e o que a gente espera para o ano que vem? Boa noite a todos. Boa noite, Thiago, meus colegas de bancada, doutora Átila Cassiano. É sempre um privilégio retornar a essa emissora, esse canhão da audiência que eu tenho muito carinho que a conecta. Eu verifico o quadro atual, Thiago, como uma retração da economia. Isso não significa dizer que não exista dinheiro na sociedade, mas sim em contato com o investidor eu verifico um medo, eu verifico um receio de colocar o dinheiro enquanto a gente verifica um quadro sociopolítico instável. Instável por quê? Do ponto de vista de uma possível volta da pandemia, do ponto de vista de um período pós-guerra na Ucrânia que ainda deixa suas sequelas no mundo inteiro. E, sobretudo, uma instabilidade política. Mas, dando um tempero nisso tudo, nós temos o poder judiciário, na verdade, invadindo, a meu modo de ver, o campo de limitação dos poderes executivo e legislativo. Além de membro da bancada rotativa do ponto a ponto, eu assisto assiduamente o programa. Então, eu verifiquei atentamente os debates, também nas semanas anteriores, sobre a representação processual eleitoral movida pelo PL junto ao TSE. E eu não poderia deixar de comentar, Thiago, no seguinte aspecto. Nós estamos aqui em três advogados. para que se inicie um processo, é necessária uma petição inicial protocolada. Ok, o PL fez isso através da representação eleitoral. O despacho de quem julga para receber esse processo, ele só depende de três aspectos. Se a parte é legítima, se existe um interesse de agir e se o pedido é juridicamente possível. Certo? Bom, havendo isso, existe a citação, a notificação da parte contrária para que, querendo, se defenda no prazo legal. Aí sim, nós vamos ter uma relação angularizada e, com isso, um litígio propriamente dito. Por que eu disse tudo isso? Porque a multa de litigância de má-fé aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, não cabe. Porque não existia ainda um litígio, a parte ainda não estava litigando em desfavor da outra. Então, esses aspectos, Thiago, do Poder Judiciário, um Poder Legislativo que agora nós também abordaremos no segundo bloco, mas que a gente verifica um Congresso Nacional que vai mudar a bancada, além de toda essa retirada do dinheiro no mercado interno, que influencia sobremaneira na inflação, e essa inflação a gente verifica na mesa de refeição, a gente verifica na farmácia, a gente verifica no mercado, na bomba do combustível, faz com que o investidor fique retraído. Então, esses são os fatores que afastam o investidor de, neste momento, colocar dinheiro no nosso mercado interno. E eu verifico que esse período, Thiago, ele possivelmente se alastrará nos próximos seis meses aqui no nosso país. Atila Kogan, advogado, doutorando em Direito pela Univale, mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Gestão Ambiental pela Universidade de Alicante, na Espanha, especialista em Processo Civil pela Universidade de Caxias do Sul, advogado atuante nas áreas Cível, Trabalhista e Previdenciário. Como é que enxergamos esse final de 2022 e as perspectivas para 2023? O que o doutor Atila escuta na praça? Primeiramente, então, boa noite, Thiago. Boa noite aos meus colegas, doutor Rodolfo, Cassiano, aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, depois de algum tempo afastado. Bom, eu vejo um cenário bastante preocupante economicamente nesse momento. Mas eu faço uma leitura um pouco diferente. Há algum tempo atrás, a gente estava vivendo um momento de inflação muito grande, por conta da pandemia. Inacreditavelmente, houve um momento que se imaginava exatamente o contrário. houve um superaquecimento, houve uma desregulamentação bastante grande da economia. E a gente começou a viver um surto inflacionário. Bom, como é que o governo trabalha para conter a inflação? Porque a inflação é o maior mal que pode haver, que a gente pode ter na nossa economia, é a inflação. Por quê? Porque ela corrói tudo. Ela corrói os salários, ela corrói o valor de compra do dinheiro, ela empobrece todos, sem exceção, mas os mais penalizados são sempre os de menor poder aquisitivo. Enfim, a inflação dilapida com qualquer patrimônio, ela termina com qualquer país. A gente está vendo aí a Argentina sofrendo inflação, Venezuela, enfim. Nós já vivemos no passado esses surtos inflacionários. E o remédio para se combater a inflação é a política de juros altos. Juros altos, tranca o consumo, e por conta da tranca do consumo, os preços acabam se adequando. Então, há algum tempo atrás, o que o governo brasileiro fez? O que o ministro Guedes fez? Não só. O Banco Central, que agora é independente, que tem a sua política, e tem como missão o controle da inflação, subiu os juros. Então, a gente começou a ter, depois de sair de uma Selic zero durante a pandemia, hoje nós temos uma Selic a 13%, mais de 13% ao ano. Então, o que acontece? O consumo vai estagnando. Por quê? Porque não há como. Fica muito caro, não existe crédito. O crédito passa a ser caro demais. Então, as pessoas acabam não tendo condições de consumir. E por conta disso, a economia vai parando. Então, o momento que nós estamos vivendo hoje, de estagnação econômica, se fala em PIB zero agora, no quarto trimestre aqui no Brasil, ou até negativo, é reflexo dessa política, que é a política que se usa para conter a inflação. Claro, aliado a isso, como o Rodolfo bem falou, a gente está vivendo uma questão institucional bastante grave, bastante conturbada, que é a questão da eleição, dos movimentos, dos protestos. Isso cria também uma instabilidade política que ajuda também nesse momento. Mas eu diria que o que está acontecendo é algo que já estava, a meu ver, planejado pela equipe econômica, que é de estagnação mesmo, do que é para parar, para que a inflação, então, caia. Com isso, a inflação vai cair. Acredito que a partir do ano que vem, porque esse ano realmente, talvez até o segundo semestre do ano que vem, começa-se o quê? À medida que a inflação vai dando, vai dando, vai mostrando que ela está, como se diz, domada, ou que ela está em patamares aceitáveis, dentro das metas, o juro começa, então, a descer, para que se comece, então, a fomentar novamente o consumo. Então, eu acho que é isso. Nós estamos vivendo por um momento econômico que estava, que eu diria que está no script, para acontecer, e a partir do ano que vem, eu acredito que a coisa deverá começar a melhorar. Quando? Não se sabe. A partir do momento que a inflação começar a ser domada, os juros vão caindo, o consumo, o crédito vai aumentando e o consumo vai melhorando. Esperar um novo governo, para ver se tem alguma medida diferente, uma medida que possa incentivar maior o consumo, só que isso também é um perigo, consumo demais implica também inflação. Já vivemos essa receita, crédito farto, consumo alto. E não muito tempo atrás. E não muito tempo atrás. Se aumenta a procura, a oferta sobe. Lei de mercado. Tudo que tem muita procura, o preço sobe. O que gera inflação? É isso, o consumo exagerado. A gente consome, falta mercadoria, o preço sobe. E o remédio é esse. Não existe outro remédio a não ser o quê. Acabar com o consumo. O único remédio que existe para conter a inflação é acabar o consumo. Que é o que está acontecendo hoje, que a gente está vivendo. Claro que isso ganha um contorno muito maior diante dessa instabilidade política que se está vivendo. Muito bem. Cassiano Milhavaca, do campo da educação, mas com contato com muita gente durante todo o dia. E tu deve ouvir nesse circuito também essas situações que a gente traz. Nesse final de 22, começo de 23, uma certa incerteza. Tomando conta desde a dona de casa, até quem demanda no setor de investimento. Cassiano é mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Tecnologia da Educação, pelo Centro de Computação e Tecnologia de Informação da URGS, pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão e Orientação, e em Coordenação Pedagógica e Educação à Distância. Graduado em Pedagogia e em História, e graduando em Ciências Sociais pela URGS, professor efetivo do quadro público municipal aqui de Nova Prata. Último semestre da URGS, né, Cassiano? É, último semestre, né? Que bom, né? Boa noite, Thiago. Boa noite, Rodolfo, Atila, equipe da Conecta. É, já que vocês estavam falando que, né, a mesa hoje está composta por advogados, quer dizer que não é a minha área aqui, talvez eu entenda muito pouco da área do direito e a economia minha, que o trabalho, né, é baseada dentro das questões sociais. Então, eu acho que eu vou caminhar pelo que eu... me lembro muito de Celso Furtado, que diz que ele dizia que o problema da economia brasileira não era necessariamente a economia em si, mas a forma de pensar a economia dentro do país, né? E aí ele vai provar isso lá no livro dele, né, o clássico, a formação econômica do Brasil, que desde os primórdios da história brasileira, né, a economia se fez com o olhar externo e não interno do mercado, né? Então, a gente construiu uma economia de exportação frágil, fragilizada, que se atrelou a uma moeda que não é nossa, que é o dólar, e que faz com que a gente dance conforme a música, que é aquilo que vocês estavam comentando agora, né? E se a música é essa, se dança dessa forma. Mas, enfim, eu acho que essa estagnação, né, olhando pra todo esse contexto social e econômico, e também se envolvendo com a questão da realidade do nosso país, né, dá pra ver um reflexo de várias somas de fatores que vocês até acabaram de colocar aqui, né? Uma foi, nós estamos terminando um processo de pandemia, né, onde muita coisa ficou, e a gente teve ali no final, ali em 2021, início de 2022 também, uma carência, uma escassez de muita coisa que acabou fazendo com que o mercado ficasse, de certa forma, um pouco encarecido, né? Mercado caro, produto caro, tudo vai ter, vai dificultar o acesso a determinados bens e serviços, e a vacina era um exemplo, por exemplo, né, que virou um assunto muito recorrente. Então, essa questão da pandemia somada também agora, né, com a troca de toda uma questão política e econômica que vai afetar isso, eu acho que atravancou um pouco, segura, freia com certeza todo o pensamento liberal e neoliberal de construção de uma economia, é porque não se sabe, não só se vale a pena investir, acreditar, e se não estão chegando agora as novas, as novas variantes aí de Omicron, pra nos dar mais um outro, uma outra rasteira, que nos impeça de continuar andando. Então, tudo isso, tudo dentro desse contexto econômico nacional vai acarretar, vai fazer com que se freie muito. E quando a gente fala em realidade, que a notícia até comenta, que o boato é local, né, aí a gente tem bastante, por exemplo, vamos buscar a realidade da própria cidade de Nova Prata, né, que segundo dados do IBGE de 2018, 51% da atividade econômica pratense, 51% da atividade econômica pratense é serviço, que é praticamente a ponta final da entrega de todo esse produto, de toda essa produção. 43% é a indústria e o nosso setor primário, que é a grande garinha dos ovos brasileira, né, é 5% do nosso peso. Então, me parece que dentro desse desenho também é muito normal tu ter uma estagnação. Quando o impacto tá lá no final, já na circulação dos bens finais de serviço, quando tu tem uma retração econômica provocada por uma pandemia, por uma mudança de governo, por perspectivas nada ainda muito vislumbrantes pela frente, né, com certeza ela vai dar essa impressão de que a gente tá navegando por acalmarias. Mas eu tô um pouco otimista, eu não sei porquê, mas eu tô com um certo otimismo em relação a 2023. Eu acho que quando passar todo esse susto de mercado, quando começar a se desenhar as políticas, eu espero que elas comecem a se desenhar o quanto antes, né, quando a casa começa a se arrumar, que ela se arrume logo, que daí começam a aparecer os primeiros desenhos de uma realidade, eu acho que começa a abrir essa espécie, essa confiança, tanto no mercado interno quanto externo, pra que a economia comece a melhorar, a girar, e mais do que isso. Eu acho que como a gente é uma, por exemplo, nós aqui somos muito dependentes do serviço, né, eu acho que nós estamos num momento bom agora, né, de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, eu acredito um pouco que isso vai mexer com a injeção de dinheiro, de 13º, de férias e tudo mais. No Rio Grande do Sul, só pra, desculpa, Cassiano, ontem, ontem mesmo, né, teve a injeção de 5 bilhões de reais no estado do Rio Grande do Sul, após o 13º, e até o dia 20 de dezembro também vai ter mais uma injeção de dinheiro. É, então assim, ó, eu não sei se eu estou sendo muito, assim, ó, não estou acreditando muito nisso, lógico que eu não estou acreditando cegamente nisso, mas eu acredito que sempre o final do ano vai mexer. E nós estamos agora com a questão também do agro, que ele está, a previsão que eu estava olhando ali, não, tem uma notícia rápida, né, tem a referência, mas pro último trimestre aí é do agro subir, e o agro, ele também puxa bastante a economia. Eu tenho uma expectativa de que o primeiro semestre do ano que vem possa ainda ser morno, mas eu acho que ele tem parâmetros suficientes pra crescer. Eu acho que o PIB vai dar uma, talvez não como ele deveria crescer em outros anos, porque aqui não, eu acho que nós estamos pagando a conta de uma realidade que a gente viveu até agora, né, que estava muito restrita, né. Eu concordo contigo, eu também sou otimista, e estou otimista, e quero ser otimista, e a gente precisa ser otimista, a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar, de que vai dar certo, a gente precisa disso, mas eu acho que sim também, né. À medida que a inflação vai dando sinais de que está controlada, automaticamente os juros vão cair, né, a Selic vai baixar, e isso vai fomentar o consumo. Claro que o consumo, ele tem que ser mais regulado, ele não pode ser muito intenso, porque senão a gente gera inflação, né. Exato. Mas, é, só que a nossa economia, a nossa economia, né, a economia, ela é calcada no consumo, né, se não tem consumo, não tem geração de riqueza, não tem distribuição de renda, não tem nada, então, e os juros, como tu falou, é uma pedrinha no sapato para essa dinâmica, né. Claro, é ele que controla, né, se se quer mais consumo, se baixa o juro, se se quer menos consumo, se sobe o juro, né, e o Banco Central hoje, ele é independente, o que na minha opinião, foi uma grande coisa que foi feita, né, por quê? Porque ele passa a ser um instrumento, né, de controle, de inflação, independente, independente do governo, que está aí, que o governo poderia jogar, né, com essa situação, e o Banco Central independente, não, ele tem a política dele, ponto final, ele vai trabalhar, né, no seu objetivo, na sua meta. Eu vejo, doutor Atila Cassiano, um efeito cascata, né, seja na indústria, no comércio, na prestação de serviços, né, no sentido de que, isso a gente verifica até nos nossos aplicativos de banco, né, faça o seu, faça a sua pesquisa aqui, para verificar qual que é o tipo de investidor, que você é. Isso, o Rodolfo é um investidor moderado, não sei os colegas, né, então assim, quando eu falo que no próximo semestre, nós vamos ter que ter uma temperança maior, no sentido de, que as melancias se ajustem, né, no andar da carruagem, é nesse sentido da moderação, no sentido de que, se nós investirmos muito dinheiro, pode ser que, se não, não haja o retorno, que a gente espera, então é nesse sentido. então acho que é um comportamento que nem você estava comentando, acho que é bem casual para o momento. É a moderação, a gente tem que aprender a consumir, né, a gente tem que aprender, né, qual é o grande ensinamento que a gente tem que tirar disso? É aprender a consumir, a gente tem que aprender a consumir, eu não tenho que trocar o celular todo ano, né, eu não tenho que trocar toda hora, eu não tenho que comprar toda hora, a gente tem que ter, a gente tem que ser um consumidor mais consciente, né, não estou dizendo que isso, que a gente não possa se dar a luxo, sim, mas de uma forma mais consciente, né, então, o ano que vem, com certeza, como a gente estava falando, só que a Selic não vai vir de 13 para 13, né, não, isso aí vai ser gradual, talvez todo mês vai cair ponto percentual, então, talvez para o segundo semestre do ano que vem, as coisas já estejam muito melhor, possivelmente o Natal do ano que vem, vai ser muito melhor do que esse. E muito vai depender do próprio comportamento da sociedade. Exatamente, E o que está por vir agora em 2023, né, se realmente nós vamos viver respirados agora, respirando, ou sabe, nós vamos para mais uma quinta dose de vacina, tem que ter, existe esses fatores externos também, guerra, a guerra da Ucrânia, será que ela vai se ter mais, vai ter maior impacto, será que o gás na Europa vai continuar sendo um problema, um problema que se reflete em outras realidades no mundo, desaceleração da China, impacta diretamente no Brasil. Veja que são todos os fatores que ativam o perfil moderado de cada um de nós. Fatores de consumo moderado. Exatamente. Exatamente. Depósito com o estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região, com garantia de ritmo para a sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento, é no Espanhol Materiais de Construção. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta. Cultivando valores para servir. Vestibular Ux Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Pineus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege, você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata. O autocentro mais completo da região. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para a sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcie Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria. No bairro Sagrada Família, com localização privilegiada, sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com um atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar. O respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar. Rua Conego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas. E selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Muito bem, retornamos ao vivo. Quero mandar um abraço para a Dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, a Dona Carmen Corso e o Dr. Marcos Pizzi, que estão nos acompanhando. E nesse segundo bloco, não temos como fazer ponto a ponto sem falar de política. Afinal, uma coisa está muito correlata à outra. A PEC da Transição. O que está por trás desse projeto de emenda constitucional, que é o assunto da vez há quase 30 dias. Eu já perdi a conta dos nomes que tiveram. É a PEC do Fura Teto, a PEC Kamikaze, a PEC da Transição, a PEC do Cheque em Branco. Enfim, cada portal de notícias estampa o seu próprio nome para esse projeto de emenda constitucional que vai chamando a atenção dos holofotes lá na capital federal. É uma ferramenta legal que tem um cunho fundamental para o novo governo. Mas afinal, por que esse projeto de emenda constitucional é tão importante? E o que a bancada vê das condições dela ser aprovada ainda esse ano? Doutor Atila Kogan, como é que está os ânimos arrefecidos da capital federal para dar um canetaço aí, liberar o fundo ano que vem? Estão bastante, bastante inflamados os ânimos em Brasília. Mas ao passo que as coisas vão caminhando, a gente vai vendo que vão se ajeitando, infelizmente. Vão se ajeitando tudo como tem que ser. Ou felizmente. Eu acho, eu penso que o governo do PT, do Lula, tinha uma ideia com relação à PEC, que é essa proposta de emenda parlamentar, de um valor muito elevado e que abrangesse mais do que o Bolsa Família e que fosse por tempo indeterminado. Já está visto que isso não vai passar. Eu hoje estava dando uma olhada aí nas notícias, agora se fala em, possivelmente, um furo por dois anos. Então, acho que é isso que deverá ser aprovado, de um ou dois anos. Eu penso que deverá ser aprovado essa PEC, esse ano ainda, porque as costuras já estão bastante adiantadas, e que deverá ser por dois anos. Então, o que isso representa? Representa a promessa de campanha dos dois candidatos, do atual presidente e do presidente Lula, de manter o Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, enfim, manter para o próximo ano, no valor de R$ 600. Não tinha verba no orçamento, não existe esse dinheiro. Não tinha previsão orçamentária para isso. Então, essa PEC vem para quê? Para possibilitar que se fure o orçamento, para que se fure o teto de gastos e se pague, então, esse valor do Bolsa Família por mais dois anos. Acredito que sim, que vá ser aprovado e vá ser aprovado ainda esse ano. Cassiano Milhavaca, como é que enxerga essa situação? Eu estou achando muito engraçado. Dois pontos. Vou começar por um. Primeiro, porque a solução que a gente está vendo se desenhar é ou se fura o teto ou se deixa fora do teto. Mas, no momento nenhum, você pensou em o que dá para reduzir para ficar dentro desse teto. Perfeito. É? Perfeito. Eu acho que se você tem uma perspectiva lá na tua casa de entrar R$ 5.000 e você sabe que vai gastar R$ 7.000 e não adianta você dizer beleza, vou pegar minha perspectiva de R$ 5.000 e jogar para R$ 7.000 e está resolvido o problema. Aqui não vai estar, vai estourar. Da mesma forma, não adianta olhar para esses R$ 2.000 a mais e dizer beleza, vou deixar fora do orçamento porque em algum momento ele vai acontecer e ele vai estourar na minha mão. Com certeza. Então, o que eu vou fazer lá em casa? Eu vou olhar para esse excedente e vou tentar encaixar ele para dentro daquilo que tem para dar conta. Ou eu vou ter que enforcar alguma coisa ou eu vou ter que parcelar alguma coisa. mas isso não está na realidade de mexer em questão política. E aí eu fico me perguntando será que tudo que está dentro do que foi previsto realmente é necessário? Será que nós não temos ali alguns como é que eu vou dizer assim alguns detalhes que tudo ali precisa ser gasto necessariamente? Será que nós não estamos dando alguns benefícios para alguns setores em alguns lugares que daqui a pouco poderiam ser realmente um pouco mais apertados? Porque a impressão que me dá e aí olhando socialmente de novo para o lado social da economia nós estamos vindo com uma uma política que vê o social que vê a importância de trabalhar a questão social e aí você vê bastante essa imagem do social na frente escondendo muita coisa que está por trás. Eu estou botando assim não digo botar a culpa vamos botar a culpa no social como ela grande responsável por estourar o teto. Mas será que é só ela sozinha que estoura o teto? E aí acho que eu volto de novo no Celso Furtado que eu acho que o problema está lá em como é que eu não é o problema não está na economia mas como é que eu penso a economia. O que realmente assusta se preocupa não é vamos dizer assim que está estourando o teto que tem que tirar alguma coisa de fora desse teto mas o que eu planejo dentro disso? Como é que está o planejamento? É a contrapartida do governo em dizer ó, vai ter um marco fiscal aqui vai ter um marco tributário nós vamos ter alguma reforma administrativa aqui nós vamos ter um enxugamento aqui nós vamos pensar um aperto nessa outra forma vamos tirar benefícios aqui vamos repensar a tabela sei lá de imposto de renda vamos pegar e cortar melhor o imposto progressivo e não tão pesado para determinadas classes sociais não sei né vamos ter um assim um planejamento econômico né tudo bem eu até entendo que agora nesse primeiro momento de sangria desatada você está tendo uma troca muito grande entre governos né e é normal faz parte do regime democrático que está saindo e o regime democrático ele se constrói nesses solavancos e trancos e vamos e que voltamos né e faz parte é do jogo então entende-se que há sim esse interesse essa vontade da política que está chegando agora e que ela vai tentar sim se colocar dessa forma né mas eu acho que tem que ter um freio eu achei interessante até acho que foi o o Ciro Nogueira do PP que colocou estava até comentando de dois anos ele propôs um ano porque tudo bem o que eu estava comentando antes chegar para arrumar a casa manifestar apoio né é chegar para arrumar a casa e ter um tempo para isso até eu como cidadão dizer ok vamos deixar estourar um pouquinho mas daí vai estourar sempre isso aqui vai seguir por muito tempo né porque eu estava olhando na verdade o que se adicionou ali foram tal dos 200 reais a mais né do Bolsa Família que é o Ciro eu vou chamar de Bolsa Família eu quero antigo do Brasil e mais acho que é 150 reais para cada família com 6 crianças parece que essa diferença ali dá 70 milhões a mais dentro do furo né sem falar que não estão colocadas aqui o fundo da Amazônia eu acho que questão do meio ambiente porque está se acreditando que virá a captação de recursos externos né acredito assim que até o presidente foi o atual presidente que chegou né o Lula foi visto a visita no Egito com essa intenção de articular algumas dessas formas então está fora isso também né mas para arrumar a casa até dá para ter um acerto tudo bem mas quanto tempo isso vai acontecer e outra aqui nós entramos em um outro problema grave isso é um sufurtado de novo de não olhar para uma política de governo como uma política de Estado né a gente olha para uma política de governo a gente olha para 4 anos então o meu receio com essa posição toda de furar teto é fazer uma coisa descompromissada sem olhar para a máquina pública sem ver para ela que ela precisa ter um freio porque senão ela vai a banca a outra a sorte do Estado é que ele não não precisa decretar a falência porque senão ele já era né e deixar para o próximo resolver e aí assim eu fico sempre camuflando aí nós temos a realidade do nosso Estado do Rio Grande do Sul que passou por isso né bem visível de que quando tu não tem uma política de Estado para entender para dar uma continuidade dentro do regime econômico tu vai ter uma política de solavanco de ciclos curtinhos pequenos né que vai acontecer o que? vai só empurrar o problema vai virando uma bola de neve cada vez mais grande mais gorda mais pesada como é o Estado e assim ele vai andando né até que depois o próximo ano a PEC estoura de novo daí vira o kamikaze né e por aí vai acho que a única diferença dessa PEC kamikaze para os pilotos lá japoneses é que pelo menos os pilotos japoneses tinham noção de que o capacete era mero protocolo porque a impressão que dá aqui no nosso país é que acho que nem isso está muito claro né então é isso que me assusta sabe é esse imediatismo em resolver problemas sem olhar para o que está mais aquém de tudo isso e eu não gostaria também de ter o otimismo aqui né que daqui a pouco isso vai ser olhado mas eu acho que no jogo político se agora não está sendo muito fácil de olhar porque você vai comprometer outros setores outras áreas que vão daqui a pouco pesar lá na frente em apoios e tudo mais dentro de toda a celeuma política e de todas as relações né que agora estão começando a se construir principalmente lá vindo de Brasília da grande caixa d'água de Brasília né então é eu acho que o que falta é um planejamento aí mais aprofundado e olhar realmente aonde que se deve onde se deve investir melhor esses recursos o que está para chegar e não assim sair adoidado acreditando que dá para gastar tudo e mais um pouco e deixar o Estado cada vez mais a banca rota talvez para não romper o teto de gastos eu deveria ter uma postura austera e reduzir os gastos da máquina pública só que eu tenho um momento totalmente ao contrário eu preciso ampliar a máquina pública para ampliar os meus aliados e eu ter governabilidade então e aí se tu tem um projeto social entendeu tu vai querer atender se tem um projeto social mas tu já tem vários N outros penuricários lá atrás que estão difíceis deles se saírem eles vêm junto e aí tu não tu não acha mais um lugar para enxugar a máquina e tem uma outra circunstância os 600 reais ou auxílio Brasil ou o Bolsa Família eles foram incorporados na economia em um momento muito difícil agora como é que a gente vai desincorporar isso desses orçamentos familiares que já contam com esse valor como é que você tira isso de volta nos debates que a gente teve durante a concepção do auxílio emergencial e outras situações assim se falava que o Brasil precisa sim ter um auxílio de custo para o seu cidadão para garantir os níveis de subsistência e claro que isso não vai de encontro às políticas de austeridade fiscal que são exigidas pelos grandes vamos dizer assim os players da economia mundial o mercado não gosta que vão para o teto de gastos os bancos não gostam que isso aconteça também as organizações internacionais também ficam de olho nessa situação pela sanidade econômica do Brasil mas como é que eu vou colocar isso na balança frente a uma das sociedades mais desigualitárias que nós temos no mundo e a questão é introduzimos um auxílio de crédito direto no bolso do cidadão mais necessitado sim isso se incorporou na economia isso faz parte do orçamento doméstico e como é que você vai lidar com essa realidade daqui para frente vamos até o final de 2023 em 2023 em 2023 a gente vai ter mais uma renovada para automática para mais um ano e para mais um ano e eu tenho lá entre otimistas pessimistas eu fico um pouco no realismo que eu acho que isso não sai mais do orçamento da União e vai ser uma coisa ad eternum que nós vamos ter no Brasil e teremos que ter uma forma de explicar isso para o mundo afinal a economia brasileira é dotada de uma particularidade muito grande os economistas brasileiros são especialistas em inflação os europeus e os americanos não sabem lidar com isso então as bancas brasileiras são muito requisitadas para explicar esses fenômenos que acontecem muito aqui nos trópicos e na terra catupiniquim doutor Rodolfo Schmidt quanto a isso que o Cassiano falou a falência do estado do Rio Grande do Sul ela ficou evidente no que eu diria de desgoverno do Eduardo Leite que ele teve que se utilizar do dinheiro da verba pública do governo Bolsonaro para conseguir honrar aquilo que ele prometeu que era acabar com o parcelamento do servidorismo público então aí ficou evidente quanto ao que o doutor Atila falou para que ela tenha validade já para o ano seguinte é necessária a votação até o dia 22 de dezembro até porque depois há o recesso e é duas e é duas duas votações em cada casa exatamente é isso que eu queria é o quórum qualificado o que eu gostaria de explicar para o nosso telespectador nós estamos tratando da nossa Constituição Federal é a nossa lei maior no topo da pirâmide da nossa legislação é a partir dela que nós depois tratamos de leis complementares ordinárias delegadas medidas provisórias decretos legislativos e resoluções e efeito cascata que isso pode causar exatamente isso significa dizer o que um projeto de emenda constitucional obviamente que não pode jamais abolir as cláusulas pétreas que se tratam de garantias e direitos individuais e coletivos do cidadão brasileiro mas verifiquem a importância e o grau de zelo que há de se ter na votação desses projetos de emendas porque agora dito é necessário passar por duas votações em cada caso legislativo seja na Câmara de Deputados seja no Senado Federal além disso nós temos que passar pelas comissões especiais principalmente pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação a CCJ além disso nós precisamos de um quórum de três quintos em cada casa em cada votação né então pessoal eu chamo a atenção para que tudo aquilo que é feito a toque de caixa ele deixa algum defeito alguma sequela o congresso canta que nem canarinho e isso fica para o ano que vem também mas aí não vai dar para ser utilizado já para o ano seguinte porque a gente está tratando nós estamos tratando de orçamento ou o novo governo já compra uma parceria com o Centrão já de cara antes de começar depende da camada do Centrão né então pensando aqui pode ter esse risco claro existe a camada séria do Centrão e existe a camada que se vende então nós temos a partir disso né doutor Atila o Cassiano citou então o Auxílio Brasil e mais os 200 reais no sentido do também no benefício assistencial né mas existe também a injeção de 23 bilhões de reais que está posta de maneira nebulosa onde o governo futuro não refere onde que vai utilizar esse dinheiro então exatamente então assim Cassiano tu deu o exemplo da tua casa imagina todas as casas com o dinheiro que é nosso tá esses 23 bilhões aqui o Rodolfo novamente vai ter que linkar com o primeiro bloco com o perfil moderado então aquilo que eu disse que tudo que é feito a toque de caixa gera no mínimo uma sequela eu tenho a dizer que existem PECs e a gente sabe disso tramitando há quantos anos por que que a gente vai ter que fazer essa PEC fura teto passar goela abaixo do cidadão brasileiro até o dia 22 de dezembro tudo bem nós temos benefícios assistenciais né num primeiro plano mas e nesse pano de fundo nebuloso aqui que ninguém ousa citar então eu sou particularmente contra a aprovação dessa PEC pelo menos nesse estágio de instabilidade econômica seja do ponto de vista sociológico seja do ponto de vista político brasileiro é que eu acho que eles só conseguem essa aprovação esse ano se houver um grande consenso se não não há tempo hábil tanto que a orientação foi dada da grande principalmente de algumas lideranças de partir para uma medida provisória já no primeiro começo do governo para tentar isso aí pode ser uma armadilha porque isso cria problemas jurídicos eu olho para as duas situações com duas armadilhas me parece uma pedalada e o que acabou dando em outras épocas eu penso assim que todo todo benefício a ser colocado à disposição da sociedade ele tem que ter uma fonte de custeio muito bem elencada e não me parece o que está sendo discutido nessa PEC nem um pouco porque exatamente mas é isso tudo ocorre porque não se tem a fonte de custeio exatamente porque não se tem acho que dá para voltar para a primeira pergunta a gente não tem um plano não, não mas nunca teve como a gente estava falando antes na verdade esse teto de gastos ele já não existe mais desde que foi implementado já foi furado pelo governo pelo nosso atual governo ultrapassou em bilhões o teto de gastos então quer dizer é mais uma coisa para inglês ver no Brasil a gente precisa ter vamos entender por que tem o teto de gastos para tu limitar exatamente para tu tentar limitar para não virar um oba-oba mas na verdade os governos eles não respeitam eles sempre usam de artimanhas para poder ultrapassar a verdade é que se gasta muito se gasta mal e não há dinheiro para tudo a medida para mim ela é política sempre é política exato sempre é política por que? pensemos a gente estava falando agora há pouco da indústria do comércio e do serviço por que não tem a PEC do incentivo fiscal do incentivo a esse trabalhador poder alçar voos maiores não nós vamos manter o voto porque não tem a PEC da transação tributária nós vamos fazer um perdãozão de dívidas para todo mundo que precisa o melhor do que isso vamos fazer uma reforma administrativa para primeiro pensar o estado que a gente quer depois vamos pensar numa reforma tributária para ver a partir do tamanho do estado a gente pensa na tributação que a gente precisa arrecadar aí tu vai ter que mexer no imposto sobre grandes fortunas entendeu e por aí vai claro que a gente falando aqui parece tudo fácil mas enfim me parece que essas seriam as discussões que a gente teria que travar para avançar para ser um país realmente mas para eles que estão em Brasília comendo do bom e do melhor jantando nos melhores restaurantes tomando os melhores vinhos e ganhando tudo o que ganham eles podiam achar uma solução para nós e nós vamos para um breve intervalo comercial no próximo bloco a gente fala de sociedade até que ponto vai o good vibe da sociedade moderna tem um caso controverso que aconteceu e a gente traz para você em 3 minutos GB Vidros a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis aqui sua obra fica completa painéis de espelho acabamentos exclusivos box de lançamento e vidros especiais e para sua segurança redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro GB Vidros pontualidade e satisfação apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcie Construtora apresentamos nosso novo empreendimento residencial Amabile Maria no bairro Sagrada Família com localização privilegiada sua família terá uma nova e incrível experiência com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou excelência nos diferenciais com a confiança de sempre conheça um novo residencial Amabile Maria o que é ter saúde para você ter energia para aproveitar a vida do seu jeito se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias a gente acredita que essa seja uma boa receita afinal manter a felicidade é um hábito saudável e sobre cuidar de saúde a gente entende somos a Unimed há mais de 10 anos atuando em Nova Prata a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado atuamos nas áreas de metabolismo doenças da tireoide diabetes hipertensão e obesidade para nós duas coisas vem em primeiro lugar o respeito ao paciente e aos métodos científicos Clínica ProStar Rua Conego Pérez 698 no centro de Nova Prata Espanhol materiais de construção depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra qualidade simplicidade e bom atendimento é no Espanhol materiais de construção A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas com unidades em Nova Prata e Nova Bassano A Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes sua equipe oferece experiência inovação e proteção para sua empresa e seu negócio Service Contabilidade seu crescimento nosso compromisso Pneus Delinte é tranquilidade em rodar pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa Delinte Protege tem como benefícios seis meses ou dez mil quilômetros de garantia para cortes furos e bolhas Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata o autocentro mais completo da região garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não com durabilidade e segurança mantendo nosso foco e respeito ao transportador Palu do Pneus trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa rede autorizada Vipal A Oriplanta carrega valores de raiz de quem planta e sempre praticou o bem ao próximo por nosso cliente e assim continuamos nossa caminhada com base em quem sempre nos deu exemplo Oriplanta cultivando valores para servir vestibular Ux campus de Nova Prata prova online todas as segundas e quintas acesse ux.br inscreva-se Muito bem no último bloco a gente vai falar sobre sociedade surgiu uma notícia na noite de ontem eu peguei ela assim pelo gancho até que ponto a Good Vibes da vida moderna é real quatro monges incluindo um abade testaram positivo para metanfetamina isso aconteceu no norte da Tailândia onde a autoridade local fez aí uma operação contra o uso de drogas os monges teriam sido retirados do templo na segunda-feira e depois a polícia submeteu os cinco monges tibetanos a um exame toxicológico de urina as autoridades não disseram no entanto e o que chamou a atenção foi de que os monges testaram positivo ou seja num local espiritual onde se busca a harmonização a meditação e todas aquelas situações nem os monges escaparam da dependência química a partir desse fato inusitado e no outro lado do mundo que aconteceu a pergunta que fica é qual o limite para essa onda de good vibes bons sentimentos boas vibrações que a gente vive que a gente vive na modernidade muita gente por aí dizendo gratidão gratiluz gentileza gera gentileza mas até que ponto toda essa positividade carregada de bons sentimentos não é fruto da pura entorpecência mascarada e produzida pela insanidade da vida moderna sendo regado a doses diárias escolha o que quiser o cardápio é grande tanto nas lícitas quanto nas ilícitas passando pelo álcool pelo cigarro pela maconha pela cocaína pelo rivotril pela ritalina enfim o rótulo que você quiser mas dá um exercício de perplexidade dessa situação Cassiano pois é né acho que dá pra dizer que os monges aí estouraram também o teto da paciência eu acho alguma coisa aconteceu mas sabe quando eu olhei essa primeira pergunta que eu me fiz foi tá mas então lógico que eu imaginei que não mas digo então sabe que isso faz parte de algum ritual religioso dentro do eu acho que não a primeira coisa que eu me lembro sabe foi o Ayahuasca o livro de meditação do Breaking Bad o Ayahuasca o Santo Daime aqui né na região ali no Peru que tem tem todo um um ritual em cima do do chá né mas não porque é metanfitamina né eu acho que é bem bem não é muito muito da realidade dos monges budistas enfim mas é um reflexo da realidade social ali né da tem a ali do lado ali se não me falha muito bem a geografia tem minha marca um dos grandes produtores de metanfitamina no mundo e Tailândia tá na rota ali no percurso aliás minha marca ficou famosa aí na mídia por causa do golpe de estado que teve né e inclusive na Tailândia tava vendo nessa notícia que tu mesmo mencionou né teve uma pressão histórica em 2021 de tráfico de metanfitamina então eu quero acreditar que foi a ocasião que fez o ladrão que fez o budista aí que fez o monge utilizar tanto que tentei ver se tinha algumas outras referências eles tinham outros lugares aí que também estavam usando mas é surpreendente né porque acho que não a a meditação só não foi o suficiente para alinhar os chakras aí precisaram de uma força a mais mas é interessante né tu analisar essa situação porque tu tem uma na sociedade agora saindo um pouquinho lá dos monges lá da Tailândia vindo um pouco para a nossa realidade a gente tem uma espécie de positividade tóxica que é é bastante perigosa né na nossa sociedade e ela está muito difundida pelas redes sociais né de tu olhar sempre para para os problemas com uma cara de que não é um problema e aí eu acho engraçado isso né porque desde os nossos primórdios lá com os hominídeos né foi a adrenalina na veia que fez com que a gente subisse no topo da cadeia alimentar e chegasse hoje entender que tem um problema e tentar resolver ele e se precaver dele sempre foi uma solução mais esperta do que você você camuflar ele com entorpecentes com tudo mais que é o que está acontecendo muitas na sociedade na verdade só dando um cheque em branco para o problema para ele ter que cobrar mais à frente ali né eu acho que é uma good vibe que é o melhor que ele vê que tem a resiliência eu acho né tem que ter um bom senso aí não dá para estourar também mas também se negar né tem muito essa visão da negação num problema ela é muito perigosa inclusive tem um filme bem interessante que eles chegaram a ver o Nolly para cima que foi estrelado pelo esqueci o nome dele que fez o Titanic lá gente nos campeonatos de carro é né que a imprensa trabalha muito isso lógico todas as questões políticas envolvidas negacionismo e os caras tentando brincar com aquela situação não, mas sabe que o meteoro vai cair lá tem chance de cair nessa casa da minha sogra não sei o que então tem essa coisa muito tóxica muito, vamos assim que tenta escapar da realidade mas e o meteoro vindo poder de destruição total do planeta e eu fazendo essa piadinha então será que a gente está eu digo está escapando muitas vezes por uma tangente que pode custar muito caro mais tarde e eu não sou não sou psicólogo mas me parece que canja de galinha e um pouquinho de prudência não faz mal a ninguém e todos os fomos não vai fazer mal a ninguém acho que nem para os próprios monges se a barra está pesada se o negócio está triste acho que não é na metanfitamina que vai vai resolver o problema acho que o jeito é meditar um pouco mais e achar um jeito para alinhar os chakras e achar uma solução mais mais zen para resolver o problema esses aí soldaram os chakras soldaram Rodolfo Schmidt como é que enxerga essa situação controversa da vida moderna eu acho que o Raul Seixas hoje ele falaria que ele conhece bem a fonte que desce daqueles monges ainda que seja de noite boa eu penso assim Tiago que eu levo a vida como penso que todo ser humano leva buscando o equilíbrio entre o bem e o mal o forte e o fraco o vício e a virtude o que é bom e o que é ruim mas penso que o ser humano ele não atinge esse equilíbrio até porque eu tenho como equivalente o equilíbrio a perfeição e ninguém é perfeito então eu sempre procuro pensar em energias se a energia é boa ela me atrai se a energia é ruim eu tento repelir ela né e eu sou um defensor da família da constituição brasileira então eu creio que as drogas em si além de serem a porta da violência maior do tráfico dessas drogas da prostituição é dado estatístico que ela destrói ela destrói as famílias né então eu prefiro ficar com as minhas crenças acreditando no ser supremo que nos criou que nos criou o mundo onde a gente vive né que a gente possa compartilhar essas boas energias em sociedade e é lamentável que a droga muitas vezes tida como uma válvula de escape né um subterfúdio pujo aos problemas eu tenho sempre em mente que por maior que seja o problema a ser enfrentado a minha fé aliada a força de vontade né com apoio da minha família é o que vai me fazer vencer esse objetivo muito bem eu estava recebi aqui pelo nosso Jefferson que está na edição hoje que mais de um templo em Bangkok na Tailândia mais de um templo de de um templo foi constatado com esse problema outros monges também caíram nessa mesma não teve um caso daquele de uma chacina numa escola que tinha envolvendo um policial uma coisa assim também não foi ali também lembrando agora assim por alto que também teve envolvimento a questão do uso dele de metanfetamina até porque para ter abatido em mais de um tempo então é porque teve a denúncia então se teve a denúncia é porque teve mais tempo mas a notícia não deixa claro como é que eles chegaram na denúncia mas alguma coisa tem mas eu acho que o tráfico ali dentro a realidade é que gera muitas vezes mas que é engraçado e na sociedade tailandesa o monge ocupa uma figura central ele tem cadeiras separadas para ele sentar junto com as grávidas e com os idosos os moradores todo dia tem que levar comida para os monges porque isso faz parte da tradição e esse templo que ficou sozinho os moradores estão preocupados quem é que a gente vai fazer a nossa obrigação agora se os monges daqui estavam chapadão doutor Atila minha pergunta então a metanfetamina então sabe que alguém entregou para eles ou será que veio por iluminação eu acho que a gente faz o link da figura do monge com o padre com o nosso padre que seria mais ou menos o mesmo papel então a gente vai imaginar acho que o que mais espanto causa é que tu é que tu né é que tu pensaria que são pessoas espiritualizadas né pessoas altamente com conhecimento com cultura com intelectualidade evoluídas evoluídas estava faltando esta palavra evoluídas espiritualmente que conseguiriam lidar bem com as adversidades com as situações com os seus problemas e isso mostra que não porque buscaram possivelmente uma válvula de escape para lidar com as adversidades que é o uso de drogas que é o que muita gente faz na nossa sociedade no nosso dia a dia é verdade que o mundo mudou pós pandemia mudou bastante a nossa realidade mudou bastante muitos valores estão desmoronando muitas crenças estão deixando de muitas verdades melhor dizendo estão deixando de ser verdades né e às vezes é muito difícil para a gente lidar com essa situação né eu tinha uma vida que eu imaginava que era uma coisa e daqui a pouco não é mais a minha realidade mudou né a minha visão de futuro aquilo que eu quero que eu penso já não é mais e acho que todo mundo sente que a coisa está pesada que o dia a dia está complicado que as pessoas não são mais as mesmas né a gente estava comentando antes aqui da facilidade que está para se arrumar uma encrenca né uma fechada uma bobagem de trânsito daqui a pouco vira um homicídio né então isso mostra bem né o nível de adrenalina de agressividade de estresse que a gente está convivendo né e muitas vezes a gente acaba procurando alternativas não consegue como o Rodolfo falou aqui né lidar com essa situação e vai buscar refúgio muitas vezes na droga né infelizmente e às vezes quando não sempre é um caminho sem volta né é uma família que é desfeita é um futuro que é eliminado é uma vida que é ceifada né então é preocupante e é problemático então pensa partindo do princípio do que o Thiago nos trouxe tu verifica naquela pessoa naquele monge alguém para se espelhar certo e dela é que parte então esse mau exemplo é essa o perplexo que eu vejo nessa relação é exatamente esse link né imagina o padre né o padre sendo um exemplo sendo um exemplo e daqui a pouco ele está cometendo o pai para a família o pai para a família exatamente a gente procura nessa figura mas é Bento colocou é o pai para o filho um amigo para o outro é um parente vai perder as referências vai perder alguma referência de parâmetro de sanidade vamos dizer assim elas vão se esfacelando assim e aí a gente verifica um próprio problema de política pública pensemos em grandes favelas que verificam no dia a dia então essa utilização da droga esse tráfico essa prostituição é complicado é muito complicado e a sociedade sim é complexa e nós estamos aqui toda quinta-feira para debatê-la frente a frente eu mando um abraço para a dona Maria de Lourdes Pagnoncelia a dona Carmen Corso a Maria Dolores Illy o seu Clóvis Corso que diz que todo mundo nessa banca fala muito bem muito obrigado muito obrigado doutor Átila muito obrigado doutor Rodolfo muito obrigado professor Cassiano ponto a ponto retorna na semana que vem agradecendo a Duda que está aqui nas nossas câmeras e o Jefferson Frois que está na nossa edição um ótimo final de semana quem não comprou ingresso para o baile de quinta-feira garanta na sociedade Grêmio Pratense o Réveillon da Conecta Mais e do Grêmio Pratense nós estaremos lá bailando e cantando as alegrias da vida porque apesar de complexa a sociedade o baile tem que ser bom para todo mundo até semana que vem um ótimo final de semana Música Música Legenda Adriana Zanotto